Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. Agora há pouco, após o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o senador Aécio Neves, o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, afirmou que o governo vai enviar ao Congresso, ainda em setembro, a proposta de reforma da Previdência. A decisão de se encaminhar uma reforma da Previdência é absolutamente irreversível. O governo já tomou essa decisão, acha que não tem condição de a Previdência manter-se do jeito que está, com os parâmetros que estão. E o nosso objetivo é criar as condições para que, no futuro, aqueles que dependem da Previdência possam ter a certeza que receberão seus benefícios e não viverão com a Previdência quebrada. Ainda de acordo com o ministro, Gedel Vieira Lima, o governo pretende fazer uma campanha de esclarecimento para que a população conheça a real situação da Previdência e a importância da reforma. O simulado gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio continua disponível para os estudantes na internet. Os interessados em fazer o teste têm até o próximo domingo para participar. Leonardo, de 17 anos, já sabe que profissão quer seguir, quer ser médico. E esse desejo já vem de muito tempo. Uma vocação pessoal mesmo e o interesse pela área da saúde e por lidar com pessoas também. E para ajudar a passar no tão sonhado vestibular, Leonardo quer usar a prova do Enem para conseguir entrar numa faculdade pública. Assim como ele, Jaqueline também quer ser médica e está se preparando para fazer o simulado do Enem, que testa os conhecimentos e treina os alunos para o exame. Eu tenho uma rotina de estudo própria e eu faço cursinho também. A escola tem bastante base. Assim como Jaqueline e Leonardo, milhares de estudantes em todo o Brasil têm até o dia 11 de setembro para realizar o simulado. A prova é online, gratuita e segue a mesma metodologia de elaboração do Enem. Os alunos têm quatro horas para resolver as 80 questões, quase todas inéditas. Para fazer o simulado e testar os conhecimentos, é só entrar no portal Hora do Enem e fazer um cadastro. É mais uma importante ferramenta que está disponível para essa preparação. Então, ali o candidato ao exame vai ter um panorama real do que ele vai encontrar no momento da prova que estiver realmente valendo. O próximo simulado do Exame Nacional do Ensino Médio tem início no dia 8 de outubro. A prova só será no dia 5 e 6 de novembro. Mas já tem gente bem ansiosa. Ela sempre tem aquela expectativa, um pouco de nervoso, mas tem que estar tranquila para dar tudo certo. A formação de atletas de alto rendimento foi um dos temas de uma apresentação do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro esta tarde, no Rio de Janeiro. O ministro destacou as Paralimpíadas e disse que elas são tão importantes para o governo quanto as Olimpíadas. O Brasil não deixaria jamais de fazer Jogos Paralímpicos à altura do que foi feito nos Jogos Olímpicos. Esse é um tema absolutamente importante para o nosso país e para a nossa sociedade, porque ele transcende simplesmente a questão do esporte. Ele vai mais além, muito mais além. Trata de inclusão, trata de se mostrar a superação, de se mostrar, de se discutir temas importantes como a acessibilidade, a da inclusão, eu já disse ao início. Portanto, o governo brasileiro dá tanta importância quanto, ou até mais importância, ao sucesso dos Jogos Paralímpicos do que exclusivamente ao sucesso dos Jogos Olímpicos. Nós damos a mesma importância a um e a outro. E a Casa Brasil, no Rio de Janeiro, foi tomada por cerca de 200 crianças e adolescentes que fazem parte do programa Luta pela Cidadania do Ministério do Esporte. Os meninos e as meninas assistiram a uma palestra e participaram de atividades esportivas, como o vôlei sentado, uma das modalidades paralímpicas. A luta pela cidadania foi lançada no fim do ano passado, com o objetivo de democratizar o acesso às práticas esportivas. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.